Parabéns, parabéns, parabéns É seu adversário, todo mundo feliz Sopra a vela, corta o bolo, brigadeiro e pede fins Mais um, mais um, mais um, mais um Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Quem é que tem um monte de pintinha? Quem é que tem apenas umzinha? Quem é que tem a crista vermelhinha? Quem é que tem a perna amarelinha? Quem é que está com um galo garejó? Quem é que quando canta faz pó, 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 pó? Quem é que está com um galo garejó? Quem é que quando canta faz pó, pó, pó? A galinha pintadinha e o galo garejó A galinha usa saia e o galo baleta Quem é que tem que o galo garejó? Legenda por Sônia Ruberti